Muita coisa mudou por aqui Pessoas estão sendo mortas E eu preciso descobrir porquê Apture Reveio Bebo Sara não Vale se parar, tá doendo muito Nunca mais Eu não posso fazer isso, ela não é minha Incêndio Não, imóvilos comporem Os matos Sangue na nas vera Dos matos Sangue na nas vera Dos matos Sangue na nas vera Você vai ter que viver comigo Por bem ou por mal Os matos Nas veras Inginis Os matos Nas veras Inginis Não, não. 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 Não, não.